Na alta temporada, Cabo Frio chega a receber mais de um milhão de turistas. Muitas pessoas acham que a melhor opção para ficar na cidade é alugar casas ou apartamentos. São muitas ofertas com informações e fotos em diversos sites e redes sociais. O problema é que nem sempre o que é apresentado corresponde à realidade. Os relatos de quem caiu no chamado golpe do falso aluguel são muitos. Golpistas oferecem na internet casas para aluguel de temporada que não estão disponíveis ou até nem existem. Algumas atitudes podem evitar uma grande dor de cabeça. Uma delas é desconfiar quando o preço for muito baixo em relação a outras ofertas. Essa gestora imobiliária alerta que todo cuidado é pouco. Principalmente ter muito cuidado nos portais, Vinícius. Porque os portais, que a gente não vai citar os nomes, mas os portais estão tendo muito golpe. Não só também de temporada como até clonagem de WhatsApp. Então a pessoa clica ali, vai lá, tem contrato, é tudo certinho. Aparentemente é como se fosse fazendo como uma imobiliária ou com o próprio proprietário. Só que na verdade não é o proprietário. Toda pesquisa é válida para saber se o site que oferece o aluguel é confiável e se o imóvel é verdadeiro. Ferramentas de busca que disponibilizam fotos atuais do local podem ser usadas como aliadas. É bom ficar atento mesmo, porque muita gente só descobre que foi vítima de uma armadilha quando chega ao suposto imóvel alugado. Correto mesmo. É a pessoa fechar esse tipo de coisa através de uma imobiliária credenciada, no Cresce, com toda a responsabilidade jurídica e corresponsável por tudo que ocorrer com esse cliente durante a temporada. Aqui, Vinícius, nós temos vários casos de famílias que chegam aqui em plena virada do ano, em pleno carnaval, desesperadas, só com o dinheiro da comida, porque o dinheiro para pagar a hospedagem, eles já pagaram. De acordo com o presidente da Associação de Proprietários de Imóveis de Aluguel por Temporada, a média de ocupação nos imóveis para Réveillon e Carnaval em Cabo Frio deve chegar a 100%. A expectativa agora de ano novo é fantástica. Eu acho que tenho quase certeza que não existe mais casas para aluguel de temporada em Cabo Frio, principalmente para aluguel para pessoas, é uma quantidade maior, né? Casas pequenas a gente sabe que encontra, sempre tem aquelas pessoas que viajam e alugam. Mas a expectativa é muito boa para o verão, para o verão esse ano, é o primeiro verão depois do pós-Covid, então a procura está enorme. E se por um acaso você cair no golpe do falso aluguel, é preciso procurar a delegacia. Em primeiro plano, ela tem que buscar o auxílio da autoridade policial, não seria nem a autoridade PM, seria mesmo a autoridade da Polícia Civil, ela pode fazer um registro de ocorrência, geralmente esse tipo de registro é tipificado como estelionato, né? O artigo 7.1 do Código Penal, e para possivelmente tentar identificar quem foram os agentes que cometeram aquele crime e rever os seus prejuízos, né? O primeiro plano seria uma ação penal, e em segundo plano, se ela queira também rever uma ação de natureza cível, para ela rever o valor que ela teve como prejuízo, uma eventual indenização por danos morais.